E aqui no Mercado das Pugas, toda semana é uma novidade, é uma peça encantadora e hoje temos uma mesa chiquérrima da Vila Sierra, né Jefferson? Vila Sierra, sim. Bom, ela tem um nome reconhecido no mercado, né, por essa empresa sempre estar nas revistas de decoração. E aqui tem junco natural, a coloração, que é o que combina a camanha das casas, o tecido também é muito bonito. Bem, nós temos aí 40 mesas de jantar e aceitamos a sua também como parte de pagamento. Então, as suas festividades, logo à frente, aí você pode decorar da melhor forma. Tem mesas de estampo de vidro, bisoteco, moesta, ali a junco natural, muito bonita, como tem outras aí, mesas de bárbaro. São várias opções, né? E agora chegando, gente, o final do ano, você vai receber a família, os amigos, tem que ter mesa nova, mesa bonita para receber todo mundo, bem bonitinho, né? A família só aumenta, né? Tem filhos, netos, aí por diante. Então, aqui você encontra decoração, mesas, cadeiras, tudo para achar a sua casa impecável para esse final de ano. Além da mesa, temos também quadros, espelhos. Olha que lindo esse. Bacana, né? Olha só. Olha, tem peças mais estilo Bali, tem outros ali que são mais dourados, tem opções para a sua decoração. Aqui é o local mais eclético que você vai encontrar. Peças antigas, modernas, contemporâneas e clássicas. E lembrando que está super na moda, né? Misturar, Jefferson, o antigo com o novo. Dá todo um toque especial na casa. Quem for na sua casa, vai olhar para aquela peça e falar, nossa, essa peça tem uma história. Que isso que é o importante, é a história por trás da peça que você só encontra aqui no Mercado das Fugas. Exatamente. E lembrando, você tem aqui jogos de porcelana, jantar, café, tem faqueiros, banho de prata ou inox. Tem as taças, como você vai ver logo à frente. E tem ainda o choro, a peixinha, o lenço. E dá para parcelar em até nove vezes sem juros. Fala que assistiu o programa da linha que o Jefferson dá mais um descontinho. Tem negócio aí. Jefferson, tem o pessoal que me para na rua, eles falam assim, Ana, mas lá no Mercado das Fugas são peças chiquérrimas. Eu nem vou lá, achando que é muito caro. Eu vou mostrar para vocês agora uma coleção de cristais. Olha esse daqui. Esse é francês, né Jefferson? Francês, cristalidades. Olha que lindo essa peça, incrível. Olha só, lindíssima, né? E olha o valor, gente. Apenas R$ 55,00. Exatamente. É muito barato. Agora, olha esse prato aqui, que lindo. Esse aqui é um centro de mesa, dá para fazer também, né? Um aperitivo, uma prática de sobremesa. Isso, sobremesa. Ó, R$ 25,00, gente. É muito barato. Olha só esse daqui. Essa cestinha em cristal também, por quanto ali? R$ 55,00. R$ 55,00. Tem muitas opções. Então tem para todos os bolsos, todos os gostos. Tem que vir conhecer. E para todas as idades. Olha, essa travessinha de cristal por R$ 28,00. Então, tem sim. Tem opções para todos os bolsos, todos os gostos. Decoração antiga, moderna, clássica, contemporânea. Você sempre vai encontrar aqui conosco. E lembrando que sempre dá um charme especial para a sua casa. E esses artigos aqui, exclusivos, é só no Mercado das Pugas. Então, encontra por aí, não. É só aqui que você encontra. Isso aí. E falando em festa de final do ano, olha esse jogo maravilhoso completo aqui. É jogo de jantar. Tem também aqui a parte de cafezinho, né, Jefferson? Sobremesa. Sobremesa. Já pode experimentar aí o cookie da vovó. Aquela sobremesa especial com o café. Como também aí, as travessas para fazer um bom bolo, um bom serviço de mesa. Ou por dar de dar um falto. Então, esse conjunto tem 56 peças. Está por R$ 1.780,00 e divide em nove. E ainda tem o chorinho. Divide em nove vezes. Negocia. Imagina a sua mesa. É, esse combina, né? Por causa da coloração. Mas tem ainda, olha. Tem os clássicos, como este. Este também. Esse também é muito famoso. Essa empresa produzia peças na década de 60, 70. Família Vaz. Maravilhosa. Fez, conquistou todo o país com esses desenhos florais. Lindíssimo. Gente, tudo isso você encontra aqui no Mercado das Pugas, Avenida Silva Jardim, número... 57. E o telefone está aqui embaixo. Siga também pelas redes sociais, pelo Instagram. Hoje, sábado, aberto. Até que horas, Jefferson? Até 17h20. Vem passear no Mercado das Pugas. Vem. E o telefone está aqui no Mercado das Pugas.